Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Diego Denardi e hoje é dia 19 de março de 2020, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos no início da pandemia do coronavírus, não sabemos como é que vai acontecer e a orientação desde ontem do nosso Conselho Brasileiro de Oftomologia é que sejam parados todos os procedimentos eletivos e as cirurgias eletivas nos nossos consultórios, nos hospitais. E aqui a gente atenda só urgências oftalmológicas. Então esse vídeo é para explicar o que são as urgências e quando que você deve procurar o atendimento do oftalmologista. Provavelmente o seu oftalmologista está no consultório só para atender isso. Então as causas que nos obrigam a atender, que a gente deve atender, que a gente não pode deixar desassistido a população também são a presença de olho vermelho agudo, ficou o olho vermelho de ontem para hoje, há poucos dias, é uma causa que pode ser conjuntivite, o VIT, coisas que ofereçam risco para a visão. A segunda coisa é os traumas oculares. Está lá trabalhando sem óculos, falando nisso dos óculos de proteção para trabalhar com esmeril e outras coisas, mas, gravou alguma coisa no olho, está com dor aguda, tem que vir. E o melhor é que seja num consultório de oftalmologia do que num serviço de pronto-socorro. Dor aguda intensa, pode ser glaucoma, pode ser algumas outras coisas, mesmo um corpo estranho. Não serve aquela dor que faz um ano que está sentindo uma dorzinha em cima do olho, que é a falta de óculos. Isso não é urgência, isso dá para esperar. Está com dor aguda, vem no consultório. Outra coisa, os pós-operatórios. É importante dar uma olhada nos pós-operatórios das cirurgias do último mês, dos últimos 15 dias. Esses pacientes ainda precisam de assistência e algumas coisas podem mudar. Então, os pós-operatórios também não é uma urgência, mas a gente tem que ver. Outra coisa, os acidentes e óculos quebrados. O óculos quebrado é só um óculos, mas algumas vezes o paciente que só tem aquele óculos não consegue sobreviver sem aquele óculos. Então, óculos quebrado. Se você não tem um óculos que possa substituir um óculos anterior, essa também a gente configura como uma emergência, porque o paciente às vezes fica cego, não consegue fazer nada. Então, óculos quebrados pode ser considerado como uma emergência. Se não for isso, por favor, vamos ajudar o esforço nacional, que tem que ser todo mundo fazendo a sua parte. E se não tiver nenhuma dessas coisas, por favor, fique em casa. Um abraço, vamos lá com calma, mas vamos nos cuidar, lavar as mãos, obedecer as orientações que estamos tendo agora nessa época de tanta incerteza. Até mais!